Música Patrícia Prank é professora da URGS e pesquisadora do Instituto de Pesquisa com Células-Tronco. Graduada em farmácia e bioquímica com ênfase em análises clínicas pela Universidade Federal de Santa Maria. É mestre em ciências médicas e doutora em genética e biologia molecular. Seu pós-doutorado foi na Alemanha. Patrícia Prank é uma cientista reconhecida internacionalmente. Eu acho que muita é aquela coisa de morar na casa, numa casa grande, com muita gente sempre entrando, sempre compartilhando aquela cozinha gostosa de uma casa de interior. Então isso é uma lembrança da infância muito agradável. Coisa que a gente perde um pouco numa cidade maior como Porto Alegre. Então essa questão do interior, de brincar no pátio, de subir em árvore, isso é uma coisa que faz a infância da gente ser bem encantadora. Ah, e andava de carrinho de... os meninos andavam de carrinho de rodinha, né? Aqueles carrinhos de madeira, faziam os carrinhos de madeira. Essas coisas que se perdem na cidade maior, né? Eu sempre fui para Caxias mesmo. Era daquelas estudiosas, assim, gostava muito de estudar, né? Mas eu brincava bastante, bagunçava bastante também, né? Mas eu sempre gostei muito de estudar. A escola sempre foi muito presente na minha infância, né? Eu sempre tinha muito prazer em ir para a escola, eu gostava de estudar. Então, eu gostava do ambiente escolar, de estar com os colegas e de voltar para casa. Eu sempre fui muito agradável para mim. O estudar fez muita parte, toda a parte da minha infância, foi uma coisa que eu gostava muito. Nunca foi um problema para mim, muito pelo contrário. Eu achava muito legal, né? Claro, tem algumas disciplinas que você gosta mais, outras você gosta menos. Mas sempre foi muito agradável isso, mas sempre com muita diversão junto também, né? Eu sou farmacêutica bioquímica e especializada em hematologia. Hoje eu dou aula de hematologia, estudo do sangue. E, posteriormente, entramos na área de células-tronco, então eu fiz toda uma carreira de pesquisa na área de células-tronco, onde hoje é a nossa grande linha de pesquisa na URGS. Eu adorava a Feira de Ciências, então era fantástico para mim participar de todas as Feiras de Ciências. Todos os anos a gente participava, eu fazia um monte de experiências, algumas meio malucas, outras muito interessantes, todos os anos eu fazia. Isso era uma diversão para mim. Então, a ciência sempre foi muito presente na minha infância, por mais que eu... Eu adorava a matemática também. Aliás, isso é muito interessante. Quando eu era criança, eu dizia que quando eu crescesse eu ia ser professora de matemática. Mudei totalmente, né? Fui para a área biológica, hematologia, mas acabei virando professora. Com uma Feira de Ciências, foi importante para eu definir minha carreira profissional, porque era genérico. Feira de Ciências, eu fiz trabalhinhos assim na área até de física, de agricultura, biológica, mas tudo era ciência. Então, esse mundo da ciência é um mundo muito extraordinário, né? Eu acho que são três mundos, assim, que eu acho que todo mundo tem que estar de alguma forma inserido, né? Eu acho que o esporte é uma coisa fantástica, a arte é uma coisa extraordinária e a ciência também. Eu acho que são três ambientes, assim, diferentes e que encantam todo mundo. Quem é que não gosta de participar ou assistir um esporte, ver uma bela arte? E a ciência também é encantadora. Então, não importa de que área, né? Então, de alguma forma, despertou em mim, naquele momento, uma curiosidade científica e acabou, mesmo inconsciente, me levando ao futuro a virar uma pesquisadora. Eu acho que todo cientista tem que ser um pouco obstinado, né? E, na realidade, é muita paixão para o que você faz, né? Quando tu falaste em missão, eu acho que é um pouco isso mesmo, né? Cada um tem uma missão aqui, né? Não importa qual, todas as missões são importantes, né? E você tem que encontrar uma que você goste, que te dê prazer em fazer, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da tecnologia. E eu acho muito prazeroso você não só ajudar a desenvolver tecnologia, como fazer com que essa tecnologia sirva para o bem da comunidade. Afinal de contas, qual é a nossa missão aqui, se não é tentar fazer desse mundo um lugar melhor para viver, né? Então, se cada um contribuir um pouquinho na nossa forma humilde que a gente possa interagir com esse ambiente, com esse mundo gigantesco, eu acho que a missão é essa, é tentar com o nosso trabalho, né? No meu caso, que eu gosto tanto da tecnologia, tentar fazer isso ser algo bom para a comunidade, né? E prazeroso para o nosso ambiente de trabalho. Tem que ter muita paciência, né? Uma boa dose de paciência, de obstinação, como você falou, né? E de persistência, porque às vezes as coisas não dão certo e você tem que acreditar naquele teu ponto de vista ou acreditar no que as pesquisas estão indicando e tentando até conseguir chegar no teu objetivo ou pelo menos algo parecido. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que o trabalho tem que fazer parte, uma pessoa conseguir chegar a esses objetivos, o trabalho é algo muito importante na vida dela. Então, assim, não chega a ser... Se mistura, né? É difícil dizer até aqui é trabalho, até aqui... A vida pessoal da gente se mistura com o trabalho. A nossa personalidade tem a ver com o trabalho que você escolheu. Então, eu acho que eu transito nesses dois campos muito tranquilamente, porque eu levo o trabalho para casa, sem problema nenhum, isso não há problema para mim, porque o trabalho é uma coisa muito forte na minha vida, sempre foi. Foi uma escolha e é uma coisa natural. Acho que não é uma... Não tem aquele negócio, a vida do pesquisador não é assim, sai da faculdade, acaba, e depois, só nos dias seguintes, que ele se liga de novo. A gente está sempre ligado, porque o mundo da informação hoje é tudo muito rápido. Ciência está acontecendo em todas as partes do mundo, novidades estão acontecendo toda hora. É claro que é impossível a gente acompanhar a tecnologia na velocidade que ela avança. Mas a gente está sempre se informando, tentando. E como todo cientista, eu acho que a palavra principal do cientista é ser curioso. Então, a gente é muito curioso. Então, por isso que está sempre conectado com essa questão de novas informações, de nova ciência, nova pesquisa. Todo cientista precisa ser curioso, né? E eu acho que a arte e a ciência têm muito mais em comum do que ela parece, né? Porque a arte, a arte é uma coisa extraordinária, né? Você vê, assim, o que o ser humano é capaz de fazer. No meio de um mundo tão conturbado que a gente vive, com tanta violência, com tanta coisa errada acontecendo, eu acho que é muito legal você parar e se dar conta como o ser humano é capaz de fazer coisas legais. E a arte, eu acho que é um exemplo extraordinário disso. Como a gente consegue, em diversas áreas diferentes da arte, ver o que o ser humano é capaz de fazer. E eu acho que a ciência também é um pouco aí. O que o ser humano é capaz de fazer com a ciência? Desde que ela seja usada para o bem, eu acho que, assim, não tem limite. Assim como a arte não tem limite, assim como o esporte não tem limite. Por isso que eu gosto de comparar muito com essas duas áreas, que pode parecer muito distante, esporte e arte, mas eu acho que não. Eu acho que todas trabalham com o limite da pessoa. Imaginação, não há limite para a imaginação, assim como não há limite para a ciência, é só uma questão de nós descobrirmos, né? E assim como não há limite para a capacidade das pessoas de se superarem no esporte. Então, eu acho que tem muita coisa em comum nessas três áreas, que parecem tão distintas às vezes. Mais uma vez, a tecnologia é em favor da comunidade e da ciência. Eu acho que uma das grandes vantagens da virada desse século foi justamente isso, a capacidade que nós temos de nos comunicarmos hoje com o mundo inteiro. Realmente, essa visão do cientista isolado, antigamente, era real. Porque nós não tínhamos internet, não tínhamos forma de nos comunicarmos tão fácil com outros cientistas. Hoje em dia, por mais que um pesquisador possa ficar quase que sozinho no seu laboratório, o que é raro, né? Mas ele está conectado com o mundo inteiro. Então, no nosso laboratório, por exemplo, aqui na URGS, nós temos um grupo grande de alunos que variam desde alunos da sua graduação, estão fazendo faculdade, até mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos e vários professores que interagem com a gente. Então, essa questão de trabalhar em grupo, isso é fundamental. Fundamental porque, num mundo tão globalizado como hoje, e com tanta informação, é impossível a gente saber tudo, né? Na mesma área. Então, você precisa se interligar com outros pesquisadores. E a interdisciplinaridade, sem dúvida nenhuma, eu acho que é a palavra-chave dos tempos modernos. Muito mais na nossa área. Por exemplo, eu trabalho com medicina regenerativa, engenharia de tecidos. O que é isso? Tentar reconstruir um tecido humano, tentar construir, quem sabe, um órgão artificial. Entende? A gente não é só biologia. A gente é biologia, a gente é física, a gente é química. Tem muito de engenharia aqui dentro, né? Inclusive, uma expressão que a gente usa, né? No inglês, que se chama scaffolds, que seria um andaimes, né? Um arquiteto, por exemplo, ou um engenheiro, trabalha muito com andaimes. É essa ideia, que a gente vai construindo, assim, níveis diferentes, como se fossem tecidos, e as células tentando tomar conta daqueles andaimes. Então, isso tudo tem física no meio, tem química, tem engenharia de materiais, tem engenharia, né? E tem biologia. Então, a gente só vai conseguir fazer ciências e a gente interagir, realmente, com profissionais de diversas áreas. E hoje, com a internet, com as informações que a gente tem, é muito mais tranquilo de trabalhar e de interagir. Eu tenho parceiros de pesquisa no mundo inteiro, praticamente, né? A gente tem parceiros de pesquisa na Austrália, na Europa, principalmente na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos. Então, isso ajuda muito a pesquisa a andar com uma velocidade um pouco maior do que andava antigamente. O que move um cientista? Com certeza é achar que o seu trabalho pode ajudar, mesmo que humildemente, para melhorar um pouco, seja o tratamento de uma doença, seja tentar causar uma qualidade de vida um pouco melhor em alguém na sociedade. Então, eu acho que esse é o cérebro de todo cientista. Não é, né? Por mais cientista queira publicar artigos científicos, que isso seja importante para ele, o reconhecimento, não é isso que move o cientista. Com certeza não é. É exatamente isso que você falou. Tem algo lá no fundo a mais, que é você acreditar que o teu trabalho possa ajudar alguém que seja uma doença incurável, que você sonha em tentar colaborar com aqueles pacientes que, por algum sofrimento, então alguém vai escolher qual é a doença que quer trabalhar, qual é o grupo de doenças, no nosso caso. Ou em outras áreas das ciências importantes, que não são a biologia, para tentar melhorar o ar, tentar melhorar o ambiente, tentar tornar esse, né, a facilidade de acesso a pessoas com necessidades especiais, com, sem dúvida nenhuma, todo cientista, eu acho que tem esse lado, sim. E eu acho que isso é importante. Isso nos humaniza mais e nos deixa sempre focados no que realmente é importante. É importante publicar, é importante interagir, é importante ter outras visões com outros cientistas, mas o nosso foco sempre tem que estar ao redor desse ponto. Qual é o meu objetivo? Tentar tratar aquela doença para tentar melhorar a qualidade de vida de alguém. Eu acho que isso é o lado que humaniza, que precisamos disso. Porque isso é a esperança que a gente chama. E é a esperança que move todo ser humano. É só a esperança que nos move para a gente acreditar que a gente possa viver num mundo melhor, que a gente possa fazer que esse mundo que a gente vive seja um pouquinho melhor. Então, essa é a contribuição que a gente tem que dar. Eu já era professora de hematologia na Faculdade de Farmácia da URGS. Eu já dou aula de hematologia há 20 anos. Eu comecei dela muito cedo. Eu comecei dela com 27 anos de idade na URGS, né? E depois, eu fui fazer um doutorado depois. Naquela época, ninguém falava em células-tronco. Nem na própria hematologia, nós não usávamos esse termo ainda, né? Hoje em dia, a gente usa o termo células-tronco-hematopoéticas, que é aquela célula lá que a gente faz o transplante, o antigo chamado transplante medula óssea. Naquela época, 20 anos atrás, 18 anos atrás, ninguém usava a expressão células-tronco. Mas eu sempre fui muito apaixonada pelo estudo do sangue, né? E dentro desse mundo da hematologia, tem a questão dos transplantes, né? A questão de você tentar tratar um paciente com uma doença muito grave, que são leucemias, etc. E aí, então, eu fui fazer meu doutorado. E eu sempre tive uma fascinação muito grande pelo sangue de cordão umbilical também, né? Que era uma coisa que estava surgindo na época, assim, mostrando algumas potencialidades desse sangue. Surgiu a oportunidade de eu começar a fazer um doutorado nessa área. E então, eu fui para os Estados Unidos fazer o que a gente chama de doutorado de sanduíche, né? Sanduíche, uma parte no Brasil, uma parte nos Estados Unidos. E lá que eu fui trabalhar dentro do laboratório de células-tronco. Então, assim, era algo que estava começando no mundo ainda. Isso foi em 1998, né? Eu fiquei nos Estados Unidos em 1998. Quer dizer, eu comecei meu doutorado em 1998. Eu fui para os Estados Unidos no ano 2000. Fiquei até 2002. E lá eu trabalhei dentro do laboratório de células-tronco, que era ligado a um banco público de sangue de cordão umbilical. Que era o primeiro banco público criado no mundo. E ali que começou o meu interesse por esse assunto. E daí, voltando ao Brasil, ainda o estudo da células-tronco era muito incipiente aqui. Daí, devagarinho, eu comecei a montar o nosso laboratório de células-tronco dentro da Faculdade de Farmácia da URSS. Então, aí, eu não parei mais, porque a célula-tronco é um mundo realmente fascinante, que desperta muita curiosidade, muito inovador, né? Então, aí, a gente só se apaixona pelo que a gente faz e cada vez mais agrega pessoas apaixonadas pela ideia também. Por que o nome célula-tronco? Na realidade, isso nos remete exatamente como se fosse uma árvore, como a gente imaginar. O que é o tronco da árvore? O tronco da árvore, ele dá sustentação depois aos galhos e às suas folhas, às suas frutas, né? Só que eu gosto de imaginar que a nossa célula-tronco é como se fosse uma árvore que dá várias frutas diferentes, né? Por exemplo, num ramo vai dar maçã, no outro ramo laranja, no outro ramo vai dar banana e assim por diante. Porque ele dá... é o mesmo tronco que vai dar origem a diversas frutas diferentes. É mais ou menos assim que a nossa célula-tronco mais imatura lá. É uma célula-tronco que vai dar origem a todas as células diferentes do nosso corpo. Bom, nós todos íamos de uma única célula, né? Uma pequenininha célula que depois foi lentamente crescendo, multiplicando e dando origem a tecidos diferentes, coração, pulmão e assim por diante. Mas tudo veio de um tronco só. Essa é a ideia do tronco, por isso a célula-tronco. Na realidade, essas células-tronco nós temos em todos os órgãos do nosso corpo. Nós temos dois grandes grupos, né? Aquele que nós chamamos de células-tronco pluripotentes, que são aquelas bastante potentes mesmo, que originam todas as células do nosso corpo. Essas são aquelas que estão só lá, bem no início do desenvolvimento do embrião. Nos primeiros, até o quinto dia de desenvolvimento do embriãozinho. Ali são todas as células iguais, que podem formar qualquer célula do nosso corpo. Depois, quando o embrião começa, continua se desenvolvendo e passa a ser um feto, daí começa então a dividir diferentes tecidos, diferentes órgãos. E depois, na vida adulta, a mesma coisa. Hoje nós temos células-tronco em todos os órgãos do nosso corpo. Na medula óssea, no coração, no tecido do sistema nervoso central e assim por diante. Continuam crescendo as pesquisas, elas já eram para ficar, na realidade, elas já estão aí a vida inteira. Nós é que demoramos muito para observar que as células estavam ali. Tem uma história muito interessante da mitologia grega, que lá na época de... Seria na época de titãs, né? Segundo a mitologia grega, Prometeus, ele pertencia à raça de titãs, que habitava a terra antes da raça humana. E porque ele roubou o fogo secreto de Zeus, o deus do Olimpo, ele foi condenado a um castigo. Ele foi preso a uma rocha, com isso o abutre vinha durante o dia e comia parte do seu fígado, e durante a noite o seu fígado se regenerava. Assim ele nunca morreria, estaria condenado a um castigo eterno e o abutre teria alimento eterno. Muito cruel essa mitologia grega. Mas ali nos remete o quê? Como essas células-tronco, que na realidade hoje nós sabemos, por que o fígado se regenera? Nós sabemos isso, há muitos anos a medicina estuda isso. O fígado é um órgão extraordinário que tem capacidade de regenerar praticamente 50% da sua massa anatômica. É o único órgão que consegue fazer isso com tanta tamanha potência. Mas por que que consegue? Há pouco tempo só se descobriu que tem células que podem ser chamadas de células-tronco hepáticas que estão ajudando nessa regeneração. Mas olha como os antigos gregos estudiosos da medicina já conheciam isso há muito tempo. Então, na realidade, elas estão ali sempre. Nós é que demoramos para entender quem são essas células e a descobrir elas. Então, com certeza, elas estão ali. E elas são células que estão o tempo inteiro ajudando a gente a regenerar nosso tecido sem a gente perceber. Quando a gente lesa a pele, quando um paciente tem um infarte e não vai ao óbito porque o coração consegue se regenerar, por exemplo, quando tem uma isquemia e assim por diante. As células estão ali sempre, o tempo inteiro, sem a gente perceber, tentando regenerar. Temos células-tronco em todos os órgãos do nosso corpo. Mas, por exemplo, é muito difícil eu pensar assim, eu vou extrair células-tronco neurais, células progelitoras neurais, que nós chamamos, do sistema nervoso central de um paciente que tem Parkinson e colocar no lado saudável, tirar do lado saudável aquelas células e colocar no lado lá que tem as células que está faltando a produção de dopamina, por exemplo. Não dá para fazer isso, porque eu estou falando de um tecido que se eu mexer nele, eu posso lesionar esse tecido. Então, nós sempre pensamos em extrair as células-tronco de locais que são fluídos biológicos. Sangue, por exemplo, que tem pouca célula-tronco, ou medula óssea. Então, por isso que a medula óssea foi o primeiro tecido onde se usou para fazer transplante, porque você pode tirar a medula do paciente sem lesionar aquele tecido, porque ele é um líquido, ele é um sangue de medula. E mais recentemente se descobriu outras fontes muito interessantes, como, por exemplo, o produto de lipoaspiração. Alguém vai lá e a gente faz isso no laboratório também. Nós usamos, por exemplo, uma pessoa vai fazer uma lipoaspiração por estética, aquele produto vai fora, a gordura vai fora, e ali tem uma quantidade gigante de células-tronco para a gente estudar. Então, é muito interessante. Outra fonte que nós estudamos muito, também, e são muito boas, é o dente de leite de criancinhas. Então, nós temos uma parceria grande com a Faculdade de Odontologia, até eu tenho alguns alunos da odontologia que trabalham no nosso laboratório, dentistas formados, mestrandos, doutorandos, e a gente até brinca que eles são a fada do dente. Eles vão lá, falam com as criancinhas, brincam com ela, a fada do dente vai tirar teu dente, depois eu te devolvo o dente, mas devolve o oco, porque daí a gente tirou todas as células-tronco. E elas cultivam elas. Então, para a clínica, a gente não vai usar a célula-tronco de dente, isso não faz sentido, a gente usa para pesquisa. Mas, para a clínica, nós podemos usar a medula, que é uma fonte excelente, e até, que é a melhor fonte, sem dúvida nenhuma, e talvez outras fontes, como o próprio lipoaspirado, no futuro, quem sabe, se possa usar. Nós estávamos ajudando a escrever essa lei, a doutora Mariana Zates, da USP, e eu, foi quem assessoramos os senadores e parlamentares, entre 2003 até 2005, mais ou menos, quando a lei foi aprovada, e depois ela foi, de novo, questionada, e foi para o Supremo Tribunal Federal, onde, por fim, foi corroborado que ela seria legal, em 2008. Então, durante essa fase que nós construímos a lei, teve uma polêmica muito grande, na realidade, a mesma polêmica estava acontecendo em diversas partes do mundo, mas a polêmica era em função do uso de células-tronco embrionárias. Como nós falamos, então, tem dois tipos, tem aquelas pluripotentes lá, por exemplo, as mais imaturas, que são principalmente provenientes do embrião, e as outras que nós tiramos do cordão umbilical, da medula, essas não dão polêmica, essa ninguém se preocupa em usar, porque o cordão umbilical vai para o lixo, a medula óssea, se você doa, pode tirar do próprio paciente para ele mesmo, isso não tem problema. A polêmica foi sempre em torno de usar uma célula-tronco proveniente de um embrião. Por quê? Porque aquele embrião, ele foi produzido, por exemplo, em uma clínica de fertilização assistida, para um casal que quer fazer uma fertilização in vitro, e sobraram aqueles embriões. E aqueles embriões, se sabe, que ia acabar sendo descartados. Então, os pesquisadores ao redor do mundo se deram conta que estariam jogando fora o material que poderia ser usado para pesquisa. Então, foi aí que entrou as comunidades científicas de todo mundo, pedindo para usar o material que ia sobrar. Não era, ninguém estava produzindo embrião para pesquisa, apenas estava sobrando e ia naturalmente ser descartado. Mas aí virou uma polêmica, porque muita gente não aceitava usar esses embriões. Então, a polêmica foi sempre em torno só do uso de células-tronco embrionárias. Mas a ciência é tão fantástica, né, que hoje nós já temos outras alternativas para isso. Então, a célula-tronco pluripotente, diferente da célula-tronco adulta, por que ela se tornou tão interessante para os cientistas? Por que os cientistas continuaram insistindo em usar essa, e não só da medula? Porque elas são muito mais potentes que as outras. Só que ela tinha um problema de causar polêmica e usar embrião. Então, o que aconteceu? Um cientista extraordinário, japonês também, um outro inglês, né, fez o trabalho mais ou menos paralelo, eles conseguiram descobrir que tinha uma forma de você pegar uma célula nossa, uma célula madura, digamos, de uma pessoa adulta, e fazê-la voltar atrás, como se fosse voltar um embrião. Isso chama, é outro tipo de célula pluripotente. Nós trabalhamos com os dois tipos de células pluripotentes no nosso laboratório, a célula-tronco embrionária, mas essa célula também, que nós chamamos de célula-tronco pluripotente induzida. Ou seja, eu posso pegar uma célula da minha pele e fazer ele virar um embrião de novo. E se implantar isso, claro que ninguém vai fazer isso em ser humano. Mas fizeram isso em camundongos. Pegaram uma celulazinha de um camundongo adulto, fez uma reprogramação genética dessa célula, ela virou um embriãozinho, fecundaram na camundonga, nasceu um novo embriãozinho, então nasceu o bebezinho, o hidacamundonguinho, e para provar que era um organismo perfeito, ele cresceu e conseguiu procriar também. Então era uma clonagem, é uma clonagem que é feita de uma célula adulta. Então isso resolveu o problema de não ter que destruir mais embriões. Inicialmente nós fazíamos apenas a terapia celular, ou seja, usar a célula-tronco para tentar tratar uma doença, e depois eu acabei começando uma parceria muito forte com um grupo da Alemanha. Eu fui dar uma palestra em Berlim, um dia lá num evento, e daí tinha um grupo de químicos alemães assistindo, e eles estavam justamente, eles eram especializados em nanotecnologia, e estavam justamente começando a trabalhar com a nanotecnologia na área médica. E eles já tinham uma parceria com a faculdade de medicina da cidade deles, e ele queria fazer uma parceria com o Brasil, e me convidou para trabalhar com eles. Então nós começamos a estabelecer uma parceria, e com isso, alguns alunos nossos foram para lá, outros alunos vieram para cá, e nós trouxemos a nanotecnologia para poder produzir esses biomateriais, então é o que dá o suporte, o que dá o molde, e a célula-tronco cresce nesse biomaterial. Então assim a gente pode construir o material, por exemplo, no formato de um vaso, que nós temos alguns alunos trabalhando nisso, ou um material que é para substituir a pele, queimado, por exemplo. E daí a gente garante que a célula-tronco vai crescer naquele molde, naquele formato, e naquele local, não vai se perder. Então é uma tecnologia muito interessante para a engenharia de tecidos ou medicina regenerativa. Tem vários grupos ao redor do mundo que já estão fazendo aquilo que nós chamamos de ensaios clínicos, que é usar as células ainda de forma experimental em pacientes. Mas assim, tudo que se trata de usar células-tronco para doenças hematológicas, como leucemias, aplasia de medula, linfomas de modo geral, o que o tradicional transplante medula óssea faz, isso já é consagrado. O que é novidade é usar essas células para outras doenças, tipo diabetes, doença cardíaca, Parkinson, esclerose lateral metrófica, etc. Isso tudo são ainda grupos de pesquisadores que estão fazendo esses ensaios clínicos. É importante a gente saber que existe sim alguns grupos já fazendo ensaios em pacientes, já tem alguns resultados promissores, mas é tudo ainda muito novo, nada em larga escala. E infelizmente, como todo ser humano, como sempre no mundo acontece, existe infelizmente alguns abusos disso. Existe um termo que a gente usa hoje no mundo científico e nos congressos que nós vamos internacionais, nós temos discutido muito esse ponto, é o que infelizmente nós estamos chamando hoje de turismo de células-tronco. Porque existem algumas clínicas espalhadas ao redor do mundo oferecendo, assim, internações para fazer tratamentos de células-tronco milagrosos, e que nós sabemos que não funcionam. Que é apenas, infelizmente, uma forma, um caça-níquel, né? Você, de uma forma muito cruel, eu acho, você está abusando do momento delicado de uma família que tem uma doença muito grave e que não tem alternativa, e você está mostrando uma esperança de uma coisa que não tem a menor fundação científica. Então, esse termo turismo de células-tronco se tornou muito forte na nossa comunidade para a gente alertar a população. O que é ciência séria e o que é aventura que não tem nenhuma fundamentação científica. Então, se por um lado nós somos extremamente otimistas, e todo cientista tem que ser otimista, né? Nós temos que acreditar no nosso trabalho. Por outro lado, tem também o mau uso disso. Então, por isso eu costumo dizer, nós temos que ser sempre muito cautelosamente otimistas. Otimista porque a gente precisa acreditar que isso vai funcionar. A célula-tronco quebrou inúmeros paradigmas, dizer assim que hoje a gente pode pensar em tratar uma lesão de medula espinhal de um paciente, por exemplo, cadeirante, isso é fantástico. Poder tratar é uma coisa, você mudou o paradigma. Mas dizer que amanhã ou depois a gente já vai estar colocando e está todo mundo curado, é diferente. Então, por isso, cautelosamente otimista. Temos que manter otimismo, temos que acreditar nisso, mas cautela para não passar uma falsa imagem para os pacientes de milagre, de cura, sem fundamentação científica, que infelizmente algumas clínicas ao redor do mundo têm oferecido isso, principalmente na Ásia, esses atrativos, né? E é muito interessante que você vê o site assim, às vezes parece um site de turismo mesmo, que oferecem translados do hotel para a clínica, dali a pouco está até oferecendo para a praia, não sei, né? Mas assim, é muito sério isso que está acontecendo. Então, nós como cientistas, nós temos que alertar a comunidade. Sempre procurar informação séria, aonde buscar informação, do que é tratamento sério e do que não é tratamento sério. Um dos grandes fatores que fizeram que o transplante de medula óssea, assim, avançasse nos últimos anos, foi a conscientização popular. E as campanhas de doação. Sem sombra de dúvida, isso foi fundamental. Por exemplo, eu sou doadora de medula óssea há muitos anos já. Eu me cadastrei para ser doadora logo que eu virei professora de dermatologia, até porque eu achava um contrassenso eu ser professora de dermatologia, incentivar a doação e eu não me oferecer para ser doadora. Então, eu me cadastrei. Isso foi lá em 1994 para 1995. Aquela época, era absurdamente pequeno o número de doadores no Brasil. Tinha ao redor, assim, de 20 mil doadores no Brasil. Não lembro realmente a quantidade de pessoas, mas era muito pequena. Hoje, nós temos mais do que, perto de 3 milhões de doadores cadastrados no Brasil. E que diferença que aconteceu aqui? A conscientização popular. Primeiro, as pessoas saberem que elas não precisam doar a medula de fato, porque é uma coisa meio agressiva você imaginar que todo mundo tem que sair tirando medula. Não é assim. Você doa o sangue, eles vão fazer uma tipagem, de um grupo que nós chamamos lá de HLA, para ver o seu tipo, que se alguém no Brasil ou fora do Brasil precisar, tiver a compatibilidade, vão lhe chamar. Isso foi o que melhorou dramaticamente em todo mundo, a doação de medula. E, curiosamente, o Brasil é o terceiro maior doador do mundo. O primeiro é os Estados Unidos, o segundo é a Alemanha. E a Alemanha tem o tamanho do Rio Grande do Sul, e tem mais doadores que todo o Brasil. Mas o Brasil está bem colocado, está em terceiro lugar. Então, isso melhorou muito o tratamento, a doação de medula óssea, para tentar as células-tronco, para tentar usar essas células-tronco, para tratar leucemias, linfomas e outras doenças. A ciência e a arte tem muito mais a ver aí do que a gente imagina. Tanto é que tem aquela frase, o que nasceu bem primeiro, a ficção ou a ciência? Eu acho que a Mary Shelley foi extraordinária naquele livro dela. Ela fez o primeiro transplante múltiplo de órgão no mundo. O que é o Frankenstein? Um transplante múltiplo de órgãos. Pegar vários órgãos diferentes e colocar, e fazer com que aquilo ressuscite alguém. Você já deve ter visto falar, que já estão planejando fazer transplante de cabeça. É um desafio? Eu realmente não sei se nós estamos preparados para isso ainda. Mas, no mínimo, o que a Mary Shelley fez em 1888, por aí, foi extraordinário. Então, muitos anos depois, é que se pensou em fazer transplante da forma que ela fez. Isso que nós pensávamos. O que foi o Frankenstein? Transplante de vários órgãos. E já teve vários casos que fizeram transplante de sete ou oito órgãos. Então, eu acho que, por isso que eu acho assim, que a ciência é muito instigadora por causa disso. Por que o Frankenstein? Por que a figura do monstro? Porque era novo, era assustador. E tudo que é novo, a humanidade tem um certo receio. Por tudo que é novo. Então, a gente tem a mania, assim, de, digamos, transformar em monstros tudo aquilo que a gente não conhece muito. Não é só com o Frankenstein. Com o vampiro também. A personalidade do vampiro. Todo hematologista adora histórias de vampiros, como eu. Por quê? O vampiro, na realidade, surgiu de um mito. Tem toda a história lá da Romênia, que é toda uma história verídica por trás. Mas é claro que tem muito mito aqui. Mas tem uma doença, né? Onde a pessoa, ela tem fotofobia, tá? Ela acaba tendo lesões, às vezes, mutilações na boca, que deixam os dentes expostos. O alho tem uma certa repulsa, né? Beber sangue, por exemplo. Não é no sentido de beber sangue. A pessoa tem uma anemia e o fazer a transfusão de sangue, ela faz se sentir melhor. Então, tudo isso, junto com o desconhecido, que era na época, fez as pessoas imaginarem que poderia existir um vampiro. Nada mais é do que uma pessoa com uma doença que tinha algumas características peculiares aí. E tem várias pessoas da nossa personalidade que diziam que eram vampiros. O Van Gogh, por exemplo, até o Aleijadinho, alguns falaram que podia ter essa doença, né? Nunca associaram ele a um vampiro, ainda bem, mas o Van Gogh era associado com hábitos noturnos, com uma vida, digamos, um tanto excêntrica. Então, por quê? Eu acho que esse não conhecer algo novo ou se deparar com o desconhecido assusta a humanidade. Então, a gente acabou transformando em monstros, foi o que a Mary Shelley fez. E depois a gente fez vários transplantes múltiplos de órgãos e não eram mais franksteins.